O seu verdadeiro lugar é aqui comigo. Você não tá aqui de verdade. Ah, eu estou sim. Max, eu estou. Eu não quero uma carta. A gente tá aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Calma, calma. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô aqui agora. Pensei que a gente fosse te perder. Eu pensei que eu fosse te perder. Eu tô aqui. Não quero te perder. Eu tô aqui.